Oi gente, hoje vocês vão ver a rotina de uma garota que tá muito rica e vaidosa, então bora conhecer a Jéssica? Vem ficar aqui em casa, vou levar direto pro meu closet, vou guardar aqui e a minha mochila. Então vou botar o meu celular aqui na minha cadeira e agora vou me arrumar pra tomar o meu banho. Hum, já tá bem tarde então, peraí, pronto, eu vou pegar agora aqui, eita, agora não dá pra eu ver nada, pera, agora sim, vou colocar essa roupa, opa, vou colocar aqui a roupa, ok, peraí que eu ainda tenho que passar um produtinho. O meu cabelo, eu só vou deixar aqui, é este, este, este e esse. São apenas esse daqui que eu tenho que passar. Então, o primeiro é esse, pra hidratar, pra limpar, né? Esse daqui, pro cabelo, fica bem cheiroso, mas eu tô muito bem, já que eu não vou lavar ele, porque eu lavei ontem já, né? Aí tem que ser um dia assim, um dia não. Hum, aqui. Agora máscara de rosto. E a toalha pra eu não prender o cabelo. Ok, agora a toalha pra eu arrumar o cabelo. Prontinho. Agora eu só vou pegar esses daqui. Pega aqui aí pra mostrar um... E pronto. Ai, já, já, a água tá realmente bem quente, né? Gostosa. Só que eu tenho que sair logo daqui. Né? Porque eu não vou ter muito que comer. Ush. Ok, eu vou ver. Então agora eu só vou lavar aqui. Tirei a toalha do cabelo. Ok, agora eu vou botar meu pijaminha. Ih, eu esqueci de guardar esse. Aí eu vou botar aqui mesmo. Eu vou botar os que eu mais uso ali embaixo. Ok. Eu vou botar essa roupa mesmo. Agora eu vou ter que lavar as roupas. Pronto. Agora eu vou passar esse daqui. Esse daqui tem que passar antes de dormir. E esse daqui também. Esse daqui é do cabelo. E também tem esse daqui pro cabelo. Ok, agora sim. Pronto. Agora eu vou jantar. Achei que não tem muita coisa. É, tem bem pouca coisa. É, eu vou ter que pedir comida. Vou pegar lá meu celular. Ah, é. Botei aqui. Tá, agora é só pedir comida. Deixa eu ver aqui se tem algum lugar pra pedir comida. Aqui. Ok, agora é só pedir. Alô? 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 Ah, então eu queria pedir comida porque tá faltando. O que quais seriam as opções? Ok, a gente tem bastante. Pode ficar tranquila. A gente tem... Diferentes tipos de tortas. A gente tem pequeno, tanta grande. A gente tem uns bolos. Cake. Não, não seria isso que eu queria. É como... É... Lanche mesmo. Ah, certo. A gente tem cachorro quente. A gente tem hambúrguer, cachorro quente. Ok, eu vou querer um cachorro quente. É pra já. Pera, eu posso mudar o pedido? Pode. O que você deseja? Eu... Eu vou querer um hambúrguer... É... De carne? Com cebola ou sem? Sem cebola. Não gosto muito. É... E... Uma tortilha de morango. Ok. Se eu pedi, será feio. Lepo. Tindom. Tindom. Ai, será que já chegou? Mas foi tão rápido assim. Meu Deus. Foi bem rápido até que esse lanche. Oi, moço. É o lanche? Sim. É aqui nessa casa que eu pedi o lanche? Foi sim. Obrigada, moço. De nada. Ah, o que será que vai ser o meu lanche? Que eu vou estar aqui. Lanchinha eu vou estar aqui. Hum, tá uma cara deliciosa. Hum, esse hambúrguer deve estar uma delícia. Hum. Hum, tá muito bom. Agora a minha torta de morango. Hum, que delícia. Ai, bom demais. E agora eu vou pegar uma bebida pra eu tomar. Eu vou tomar um refriginho. Pegar um copo. Vou lavar aqui agora, na verdade. Pra não precisar sujar outro. Pronto. Agora. Pronto. Uma coquinha gelada. Hum. Ai, tava toda uma delícia. Agora eu vou escovar os dentes pra eu ir dormir. Passar aqui a pasta. Aqui, abre a boca. Ah, eu vou ver. Ah, aqui. Aqui também. Aqui. Ah, aqui. Ah, aqui. Aqui, dentro da boca. Nossa, isso é uma base de um consumo vivo. A língua. E pronto. Como é isso, gente? Ó, ó. Ó, meu jeitinho, ó. Pup, pu, 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 pu. Ai, isso é muito horrível. Tá, agora é só lavar a secoa. Ó, caiu a escola no chão. Vou ter que lavar de novo. Pronto. Agora sim. Agora é só puxar chá. Agora sim. E novamente um produtinho simples. Alguns, eu diria. Mas realmente tem que passar, né? Ok, na hora que sai do banho é esse. Bem, eu não acabei de sair do banho, né? Eu também já passei, mas tem que passar de novo, né? E o meu assim pro cabelo. Pra manter ele hidratado. Amei. Oxe, meu telefone tá atacando. Deixa eu ver quem é. Oi, amiga. Tudo bem? Ah, você tá me chamando pra ir num acampamento? Que legal, mas... Eu não tenho coisas pra isso. Ai, eu não quero só você comprar, né? Aliás, você não precisa de dinheiro e tal. Ok, ok. Então, pode ser depois de manhã? Pode ser. Ok, eu vou ir no shopping amanhã. Boa noite. Boa noite. Ai, eu não acredito. É a primeira vez que eu vou ir acampar. Nossa, deve ser muito legal. Eu vou apagar todas as luzes. Agora, né? Do corredor. No banheiro. E do corredor. Só deixa eu iluminar e acesa. Porque senão vai ficar tudo muito escuro. Eu vou dormir com as minhas lavadinhas. Ai, peraí. Eu vou pegar ela direitinho? Corri. Ok, agora sim. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau.